Opa, aqui é o Márcio Mourão e hoje vou deixar algumas dicas de inicialização do Reaper, tá? Dicas rápidas para ajudar você. Vamos lá! Por padrão, na inicialização do Reaper, ele sempre vai abrir o projeto anterior que você estava trabalhando. Se você pressionar a tecla Shift enquanto clica, o Reaper vai abrir com o projeto novo. E se você pressionar as teclas Ctrl mais Shift enquanto clica no Reaper, você vai abrir o software sem nenhum template de projeto. Ainda vou falar sobre template de projeto, pode ficar tranquilo. Se você quiser mudar posteriormente essas configurações de abertura, pressione Ctrl P, você vai vir na guia General. E aqui você tem a opção de configurar isso. Por padrão, vai estar nessa opção Last Project Tabs. Pode ficar tranquilo que eu vou dar uma aula explicando a diferença dessas opções, tá certo? Mas por enquanto, é isso. E aí, gostou desse vídeo? Quer aprender mais? Então clique no link que se encontra na descrição do vídeo. Ou então acesse o site reperexperts.com Pois eu tenho um treinamento especial pra você, tá? E é gratuito. A gente se vê lá. Um grande abraço.